Presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a discutir o relatório final desta comissão. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu queria anunciar, obrigado, Márcio, as presenças do doutor Valmir Peixoto Costa, procurador do Estado de Minas Gerais, representando o doutor Onofre Alves Batista Júnior, advogado-geral da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Doutora Raquel Alckmin Figueiredo Mendonça, assistente do advogado-geral do Estado de Minas Gerais. Professor José Antônio Silva Coutinho, vice-presidente de Relações Institucionais e coordenador da Comissão Técnica de Transportes da Sociedade Mineira de Engenheiros. Gerson Aires de Moraes, vice-presidente do Circuito Turístico Serras de Minas. Luciano Murta, diretor da ONG TREM. José da Silva Ramos Filho, tesoureiro do Circuito Turístico Serra de Minas. André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM. Ricardo Soares, representante da Nipon Steel. Dar as boas-vindas a todos e agradecer muito o apoio das entidades recebido por essa comissão durante todo o trabalho. Nós tivemos a presença de todos vocês, para além da presença também, uma grande contribuição em toda a discussão. E o nosso relator, deputado Roberto Andrade, então, pôde ter, sem dúvida nenhuma, um grande número de sugestões, de contribuição feita por todos. Ontem tive a oportunidade de conversar com o presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes, que nos deu um grande apoio para a instalação dessa comissão. E o deputado está acertando a pauta da extraordinária de 10 horas da manhã, do plenário hoje, não vai poder estar. Mas eu queria, junto com o deputado Roberto Andrade, a deputada Marília Campos, reconhecer o papel fundamental do deputado Adal Clever Lopes. Queria também aqui registrar presença com muito prazer, ao deputado Celinho do Sintrocel, membro dessa comissão. Então, em nome da deputada Marília e dos deputados, Celinho e Roberto Andrade, em meu nome, agradecer muito o presidente Adal Clever. Tive uma conversa ontem com ele e com outros deputados também, da próxima legislatura. Essa matéria, ela é pertinente à comissão de transportes. Mas, conversei com esses deputados, e nós aqui também estamos garantidos nisso, se o modal ferroviário não for recepcionado, como merece na comissão de transportes, não está ausente a ideia de permanecermos com uma comissão extraordinária em relação ao modal ferroviário, dada a importância para o Estado de Minas Gerais de termos essa discussão permanente na Assembleia Legislativa, na pauta da Assembleia. Todos nós, deputados dessa comissão, estamos unânimes nisso. Quem sabe, se a transporte não atender a essa demanda do Estado, nós poderíamos ter novamente esse time aqui, e aí vamos escolher outras posições, não é? Nós, nessa comissão, mas que ela tenha o mesmo apoio de vocês, sem o apoio das entidades, sem o apoio da advocacia geral, que foi tão presente nesse nosso trabalho, nós não conseguiríamos chegar a este relatório final. Portanto, é fundamental que a gente continue coletando as informações. Ontem, recebi uma ligação do presidente da Associação do Belvedere, eles tiveram encontro na Presidência da República com o ministro Marum, e conversaram sobre a área da Estação Parque Belvedere. E, adiantadas as conversas já, eles já têm o projeto, o projeto foi encaminhado a essa comissão, estou solicitando ao doutor Gustavo, doutor Felipe, a doutora Cristina, os consultores e ao relator, o deputado Roberto Andrade, que coloque este projeto do Parque Estação Belvedere em seu relatório final. Não descartamos, durante esse tempo, de recebermos outras sugestões e acatarmos essas sugestões. O deputado Roberto Andrade já catou também o projeto elaborado, que custou R$ 600 mil, da MRS, do Anel Ferroviário de Belo Horizonte. Ele já está juntado também ao relatório final do deputado Roberto Andrade. Portanto, nós estamos permanentemente atentos e à disposição das entidades que também fizeram para a Assembleia Legislativa e esta comissão, aguardando também sempre a presença da advocacia com os instrumentos que tramitam na Justiça, a informação para a Assembleia Legislativa, para as entidades, os contatos com a Procuradoria Federal também, e especialmente a garantia da utilização dos recursos da multa nos trechos já conversados e contemplados no relatório final de Sua Excelência, o deputado Roberto Andrade, relator desta comissão. Eu queria indagar aqui do Márcio e dos nossos consultores, como estão aí as finalizações, já que, imagine, foi hoje cedo que chegou o projeto da Estação Parque Belvedere, onde inicia a viagem para o Iotim. Tem a palavra a deputada Marília Campos, pela ordem. Eu sugeri a suspensão dos trabalhos por alguns minutos para entendimentos. Estão suspensos os nossos trabalhos. Vigiar está conosco também o deputado Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e presidente da comissão que faz a sabatina ao presidente da Fundação Caio Martins, que está acontecendo no Plenarinho 3, do outro lado aqui. Eu imagino que ele esteja aqui, além de interessado em... Já que é de São João del Rey, no trem também. Pois é, a rotunda, a linda rotunda de São João del Rey, o nosso trem de São João del Rey a Tiradentes. Chegado o deputado Gulaicon Franco também, membro dessa comissão. de Conselheiro Lafayette, também um centro ferroviário. Estivemos lá a requerimento do deputado Gulaicon Franco, visitando a antiga fábrica de vagões Santa Matilde, visitando a estação que se transformou num museu, não é, deputado Gulaicon Franco? Mas o nosso deputado Cristiano Silveira, além do trem, está interessado em coro para a comissão dele. Ele está querendo pescar algum deputado aqui para a comissão que faz a sabatina do próximo presidente da Fundação Caio Martins, a FUCAM, esses nomes, essas abreviações nos nomes das fundações do Estado, traz algum problema. A FUCAM, a FUNED, também está tendo a sabatina hoje. Tem que ir aprendendo, não é, deputado Amarilha? Essas abreviaturas. Mas nós estamos, então, depois desse entendimento proposto para a deputada Amarilha Campos, e acatado, tanto pelo relator, deputado Roberto Andrade, quanto as entidades, as instituições que acompanham essa comissão. E nós poderemos também, no próximo ano, já com a previsão, no relatório do deputado Roberto Andrade, de termos o ciclo de debates, e o ciclo de debates nos ajudará, lá na frente, a tratar dessas questões. Nós temos que ter uma ação no Estado de Minas Gerais, rápida, em relação às linhas abandonadas pelas empresas, às estações abandonadas pelas empresas, os pátios abandonados pelas empresas, as rotundas abandonadas pelas empresas, os pontilhões abandonados pelas empresas. Foi muito interessante esse processo. Nós não queremos mais, e deixamos um patrimônio cultural, histórico, um patrimônio do Estado de Minas Gerais, esfarinhando no tempo. Outro dia, o presidente da Associação do Belvedere mandou a linha, que era da MRS, de Águas Claras, sendo toda invadida, casas sendo construídas no trecho. Eles acharam que era fácil, abandona, deixa, antieconômica, subutilizada, e nós temos linhas que vão para os portos, totalmente abandonadas hoje pelas empresas. e não largam o osso, ficam com esse, vendo tudo sendo destruído e não compartilham com outra empresa e, quando deixam, abandonam o trecho, abandonam as estações. Pronto, quer dizer, os terminais de cargas construídos, está lembrando o Sérgio aqui, da ONG Apito, os terminais de cargas, os portos secos, tão importantes, todos abandonados ao longo da linha. Muito triste. Nossa ida em Viçosa, deputada Marília, o Gerson nos levou, você tem, no extremo da cidade, leste da cidade, você tem uma das áreas da Universidade Federal de Viçosa. Mais ou menos uns seis, sete quilômetros do outro lado, a oeste, está a Universidade Federal de Viçosa e uma linha de trem abandonada, abandonada pela Vale, abandonada. tem uma foto que está em um dos jornais de Viçosa, que é um pontilhão que foi abandonado, a linha ferro é pendurada num val, eu não sei se é um cor que tem embaixo, Gerson vai explicar, abandonado, quer dizer, você podia hoje ter uma ligação da universidade de um lado para o outro, com o... o doutor André defende aí, uma litorina, um vagão motorizado, poderia levar os professores, os alunos, a entrada de... quando o Gerson falou que a gente ia ter uma reunião na universidade, eu fiquei pensando, como que nós vamos voltar nessa cidade e entrar nessa cidade? O trânsito, assim, terrível, não consegue entrar em Viçosa? Aí ele falou, não, é do outro lado. Aí eu voltei para Belo Horizonte, por Ponte Nova, Mariana, Ouro Preto, mas é um escândalo o que aconteceu em Minas Gerais, é um verdadeiro escândalo. Pois não, Gerson? Só fez a referência a esses pontilhões, são duas pontes dentro da cidade que atrapalham consideravelmente bairros importantes nossos, que caíram com as chuvas, nem DENIT, nem a NTT, nem a FCA, ninguém tomou providência, passaram apenas os imóveis para o município, as linhas não foram repassadas, então, a prefeitura não pode mexer, se mexer vai ser processada, porque... E aí fica aquela coisa horrorosa, tudo de pendurado, trilhos de pendurados, população sendo prejudicada, tem uma volta tremenda e a gente não consegue resolver a solução, esse problema. Estivemos diversas vezes na empresa, pedimos ao DENIT, ninguém sabe o que fazer, então, eu acho que é o momento de nós colocarmos um ponto final nisso. Eu também concordo, essa foi uma operação lesa-Estado, o Estado de Minas Gerais foi lesado, um patrimônio tão importante do Estado de Minas Gerais, patrimônio cultural, histórico, custo importante para o Estado, foi totalmente abandonado e, quer dizer, uma legislação que lesou o Estado de Minas Gerais. A empresa pode abandonar, mas nós estamos vendo agora que incide uma multa. O documento que a Advocacia Geral juntou à denúncia que eu e o deputado Fábio Ramalho fizemos ao Tribunal de Contas da União é muito contundente em relação a isso. Eu queria pedir ao doutor Valmir, procurador do Estado, que estivesse atento em relação a essas questões. A perda que o Estado teve com o abandono dessas linhas é algo, sim, inaceitável. É um preço alto que Minas Gerais está pagando. Então, eu queria fazer um apelo à Advocacia Geral que ela realmente patrocine uma ação de perdas e danos do Estado de Minas Gerais em relação ao abandono ferroviário no Estado. Doutor Valmir, depois eu quero encaminhar para o senhor, o Gerson pode ajudar, para ver a situação que foi deixada a linha mineira. Qual que foi a intenção? Eu vou dizer qual que é a intenção. Porque a Vale não queria levar produto para o Porto de Açú. Então, abandonou aquela linha. Ela tem um porto em Vitória, por que ela transportaria para o Porto de Açú? Só que ela prejudicou o Estado todo. A Zona da Mata Mineira empobreceu por causa desse crime que foi cometido contra a Zona da Mata Mineira, a nossa população da Zona da Mata. Então, eu queria fazer esse apelo à Advocacia Geral do Estado. É uma ação firme contra a empresa que abandonou a linha mineira e as outras linhas abandonadas. E queria chamar a atenção, com muito carinho, o doutor Valmir também, para a linha que passa no norte de Minas e vai ao Porto de Salvador, que está abandonada, está deteriorando, vai ser um grande prejuízo. Doutor Valmir, nós já tivemos um trem de passageiros de Belo Horizonte a Montes Claros. É algo, assim, impressionante, a perda do Estado de Minas Gerais. E o que me chama a atenção também é as empresas colocaram a placa delas, Patrimônio Devolvido. Patrimônio Devolvido. Tem uma placa na rotunda de Ribeirão Vermelho que não tem uma peça brasileira, as colunas são de Glasgow, as telhas são de Versailles. Não tem nada brasileiro naquela rotunda, eles colocaram a placa lá, Patrimônio Devolvido, daquele jeito, com as telhas que vieram da França, todas no chão, com as torres, os postes que vieram de Glasgow, alguns caídos. Como é que uma empresa devolve para o país, para o Estado de Minas Gerais, um bem como a rotunda de Ribeirão Vermelho? Daquela maneira, nós tivemos um trem de passageiros que passavam em Ribeirão Vermelho e até o Rio de Janeiro, Barra Mansa. Então, é lamentável que nós contamos com a advocacia geral. Se Deus quiser, estaremos aqui na próxima Lei de Natura com apoio das entidades e com essa advocacia que, graças a Deus, não é de governo, é de Estado e defende o Estado de Minas Gerais. Deputada Marília Campos, tem a palavra. Eu prestei muita atenção na sua intervenção, deputado João Leite, e concordo plenamente com a crítica que V. Exª faz, a postura que as empresas adotaram em relação aos contratos, às concessões que foram feitas para que essas empresas utilizassem os trilhos, não só de Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Agora, nós também não podemos deixar de fazer a crítica da mesma forma tão contundente que o senhor está fazendo com relação às empresas, fazer em relação aos governos, porque a gente viu também um desmonte. A gente foi na NTT, ninguém se preocupa com a questão ferroviária, a gente vai na DENIT, não tem nenhuma estrutura que planeje a questão ferroviária, que pense os investimentos sob trilhos. A gente, no DR, também não temos nada, se não uma estrutura muito secundária para pensar a questão da malha ferroviária. Também, na CETOP, se tiver algum órgão, é muito secundário. então, se a gente não tem nenhuma estrutura administrativa, seja em nível estadual, seja em nível federal, que possa pensar os investimentos em malhas ferroviárias, muito menos essas estruturas para exigir cumprimento de contrato. Então, se as empresas fizeram o que fizeram, inclusive descumprindo contratos, inclusive abandonando ou devolvendo os trilhos como foram devolvidos, o Estado aceitou a devolução. Então, nós temos que criticar a postura das empresas, mas, para além da nossa crítica às empresas, nós temos que criticar a postura de negligência que o Estado teve em relação a esse processo de concessões. Então, o relatório que nós devemos emitir aqui, nós devemos ter a preocupação é claro, de sugerir que sejam criadas estruturas que possam fiscalizar esse processo de concessão, que possam planejar os investimentos sobre trilhos, porque, senão, a gente entrega os trilhos para as empresas utilizarem e vai ficar do mesmo jeito. Como também nós temos que pensar, olha, o tempo todo aqui, nós discutimos a proposta do governo federal que foi de antecipar a renovação das concessões. E nós sabemos que antecipar renovação de concessão significa, olha, essas empresas que aí estão, todas elas podem se utilizar de novas concessões. Mas nós não criticamos aqui o tempo todo o comportamento, a atitude, a postura que essas empresas tiveram, que foi nem de investir em manutenção nos trilhos. Então, nós temos que ter uma preocupação aqui de criticar, sim, a postura das empresas, mas, mais do criticar a postura das empresas, a gente sugerir que o Estado brasileiro, seja em nível de governo federal, seja em nível de governo estadual, comece a ter um planejamento de fato que é contemplar o investimento nos trilhos, seja para o transporte de cargas, seja para o transporte de passageiros. Porque, senão, nós vamos ficar apenas atendendo o interesse das empresas que utilizam a malha ferroviária apenas para o seu próprio interesse, que é a sua atividade econômica, no caso, que nós temos aqui em Minas Gerais. Muito obrigada. Deputada Marília, eu concordo, mas nós vivemos um tempo no Brasil, deputada Marília, deputados, nossos convidados, participantes dessa audiência, vivemos um tempo no Brasil de que empresa é a melhor coisa que existe no Brasil, que é só você colocar o empresário que ele é muito bonzinho e ele vai resolver tudo, e que o Estado é péssimo. Viu, deputada Marília? O Estado é péssimo, os políticos são péssimos, e realmente a crítica tem que ser feita aos políticos permanentemente. Nós temos mudanças permanentes. Quando começou o processo de concessão das ferrovias, nós não tínhamos nem agência reguladora, e hoje as nossas agências reguladoras servem mais às empresas do que à população. Eu estou falando isso porque eu fui relator de uma comissão de telefonia, é uma vergonha o que acontece. A agência de telefonia do Brasil está a serviço das operadoras, está a serviço das operadoras. Então, nós chegamos a um ponto do Brasil de agora que nós temos que entregar tudo para as empresas. Entregamos o setor ferroviário de Minas Gerais, o que aconteceu? O deputado, eu estou dando uma lida aqui na conclusão do deputado Roberto Andrade, ele vai ler, mas ele está colocando aqui, claramente, ele está cobrando aqui claramente, conflitos urbanos, esses investimentos têm que ser da empresa, eles estão colocando para antecipar a renovação, eles vão resolver os problemas da Valadares do Bonifácio Mourão, que tem 54 quilômetros de linha que passa dentro da cidade da Vale e tem conflito urbano até hoje que não está resolvido, apesar dele, como prefeito, ter conseguido muitas soluções, mas eles querem colocar na antecipação da renovação, resolver os conflitos urbanos de governador Valadares, 20 anos depois de concessão, mais 40 anos, aí vai resolver a questão dos conflitos, então o deputado Roberto está colocando e quando a gente chegar na MRS, nós vamos ver o escândalo de Juiz de Fora, aquela travessia de Juiz de Fora, deputado Bonifácio Mourão deu um relatório nessa comissão, ele defendeu lá em Valadares que os 54 quilômetros que estão dentro da cidade seja de oeste a leste um trem de passageiros para a população de governador Valadares que suporta aquele barulho, aquele aquecimento, além da pedra e bituruna, quem já jogou 11 horas da manhã em Valadares sabe o que é a pedra e bituruna no tempo que o jogador usava chuteira preta, não usava chuteira branca, eu fico pensando, por que eu não joguei de chuteira branca em Valadares, ia ser bem melhor do que o meu pé cozinhando dentro da chuteira 11 horas da manhã, além da além da pedra e bituruna, evaporação do Rio Doce, está dando a microfonia, cadê o Tim Maia, gente, ele que está aí? Então, nós vemos, além disso, todo o impacto do trem da Vale, qual que é o lucro que o governador Valadares tem com a Vale, hein? Ah, não, nós vamos resolver o conflito urbano da rua tal. E continua 54 quilômetros dentro da cidade aquele barulho de madrugada, qualquer hora. Eu me lembro da deputada Celise que quer um trem noturno, que a Vale dê um trem noturno. A renovação, lembra professor André Tenuta, que tira o trem que tem de passageiro. É um negócio assim. Então, deputada Maria, só para desmistificar um pouquinho, que político é todo ruim e que as empresas são todas boazinhas. Dá uma olhada no que sobrou do sistema ferroviário concedido e que eles abandonaram no estado de Minas Gerais. Indagos, o relator está em condições de emitir o seu parecer da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. Perfeitamente, presidente. Tem a palavra, sua excelência, o relator dessa comissão, deputado Roberto Andrade. Bom dia a todos. doutor Valmir, da AGE, nossa vice-presidenta, deputada Marília Campos, deputado Mourão, nosso presidente, deputado João Leite, demais convidados que acompanharam desde o primeiro momento todas as audiências, todas as reuniões dessa comissão. E, antes de entrar no nosso relatório propriamente, presidente, é fazer o compromisso, principalmente com essas entidades que defendem tanto o transporte e a nossa convicção também da importância disso para o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país, que nós estamos terminando agora o nosso mandato, mas nós, que ficarmos aqui, a gente assume já esse compromisso, que o João Leite já disse, de continuarmos essa luta, seja através da comissão de transporte, seja através da instalação dessa nova comissão. O ideal seria que tivéssemos como presidente da comissão de transportes, por ela ser uma comissão permanente, ela ter mais, um deputado que já tenha, ou uma deputada que já tenha no seu sangue essa questão das ferrovias bem definida, porque aí a gente vai, está confortável na comissão de transporte, sabendo que esse tema será prioridade dentro da comissão de transporte. Bom, mas isso é para fevereiro, deputado João Leite. Isso. A gente vai discutir essas questões dessas presidências da comissão, então eu passo a ler o nosso relatório. Em 5 de 6 de 2018, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais constituiu a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. A decisão da mesa que instituiu levou em conta as seguintes considerações. A imprensibilidade do investimento em infraestrutura para a retomada do crescimento econômico em Minas Gerais e no Brasil. A necessidade de superação dos problemas de mobilidade e de logística, evidenciados pela presente greve dos caminhoneiros. A existência de estrutura ferroviária subutilizada ou abandonada em diversos pontos do Estado de Minas Gerais. As possibilidades de aprimoramento do transporte de carga e de passageiros por meio da recuperação e da ampliação da malha ferroviária do Estado. Desculpe, que acho que eu não saldei o deputado Celindo, se trouxe no início da minha fala. Claro, é confrante também. Perdão, viu, que eu não havia visto vocês. Bom, continuando, a relevância do debate sobre a renovação das concessões ferroviárias e a importância econômica e histórica e sociocultural das ferrovias mineiras e sua relevância para o patrimônio público. Essa mesma normativa definiu como finalidade da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras fomentar debates sobre as potencialidades do transporte ferroviário de cargas e de passageiros, discutir as possibilidades de investimento em ferrovias mineiras, bem como seus impactos, ampliar a discussão em torno da renovação das concessões ferroviárias e suas contrapartidas necessárias, promover ações que visam a recuperação e ampliação da malha ferroviária do Estado e combater o descaso com o patrimônio ferroviário de caráter histórico. Inicialmente, a composição da comissão é a seguinte. Deputado João Leite, presidente, deputado Marília Campos, vice-presidenta, deputado Roberto Andrade, relator, deputado Gleicon Franco, e deputado Celino do Instituto Estoracel. Suplentes, deputado Bonifácio Mourão, deputado Antônio Jorge, deputado Dilson Mello, deputado Luiz Humberto Carneiro e deputado Dr. Jean Freire. A comissão iniciou as suas atividades em 7 de 6 de 2018, quando realizou a sua primeira reunião extraordinária. Os trabalhos desenvolvidos pela comissão. A comissão extraordinária própria Ferrovia, tendo em vista sua finalidade, bem como cumprimento da sua missão fiscalizadora, desenvolveu seus trabalhos no período de 5 de 6 de 2018, quando foi instituída, até a data de aprovação desse relatório final, quando encerrou suas atividades. Foram realizados nesse período 36 eventos a saber, 14 reuniões para discussão de assuntos internos, votação de proposições da comissão, 14 reuniões para audiência do público de convidados, 9 visitas e uma reunião para discutir e aprovar esse relatório. Em conformidade com as competências prerrogativas do Poder Legislativo, durante suas atividades, a comissão aprovou 123 requerimentos entre pedidos de providências, pedidos de informações, encaminhamento de documentos, quais estão detalhados um a um no anexo 1 desse relatório. Os relatórios de visita estão apresentados no anexo 2. Já os resumos suscintos das discussões em cada uma das reuniões dedicadas à audiência do público de convidados constam no anexo 3. No quadro 3 abaixo, apresentamos o resumo dos eventos realizados pela comissão. Em 7 de 6 de 2018, reunião extraordinária, 3 de 6 de 2018, reunião extraordinária, 14 de 6, reunião ordinária, 21 de 6, reunião ordinária. Conclusões e recomendações. O transporte ferroviário, desde o começo da sua implantação em meados do século XIX, no país, tem sido essencial para o desenvolvimento brasileiro. Promoveu a verdadeira revolução logística na modalidade ao reduzir, sobre a maneira, o custo de transporte de cargas e de passageiros em território nacional. O advento do transporte rodoviário e seu progressivo desenvolvimento em especial na segunda metade do século XX, representou o surgimento de competidor para o transporte roviário em trechos curtos, que poderiam ser explorados de forma mais barata por ônibus e caminhões. Desta maneira, seria esperado que houvesse alguma substituição do transporte roviário pelo rodoviário. Essa substituição, inclusive, ocorreu em diversos países. No entanto, o declínio do transporte roviário que aconteceu no Brasil não deve ser acreditado apenas a mudanças tecnológicas, e sim, também a escolhas políticas que revelaram desastrosas. O intervencionismo no período após 1930 levou à estatização geral do setor. Posteriormente, as empresas foram utilizadas como instrumentos de barganha política, resultando em contratação excessiva de mão de obra, além do requerido para suas atividades operacionais. Isso facilitou a ocorrência de prejuízo crônico, com repercussões negativas para as finanças públicas. Com a criação da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, que juntou ativos de várias ferrovias federais, foi um marco ao promover a racionalização do setor, com redução gradual da mão de obra, ao mesmo tempo em que promovia aumento da produção ferroviária, resultando em ganho bastante expressivo de produtividade. Entretanto, a limitação das tarifas a serem cobradas, determinada por sucessivos governos, mantiveram a condição de prejuízos crônicos herdados das empresas que antecederam. Além disso, a determinação que a empresa prestasse serviços naturalmente deficitários, como transporte metropolitano, deixar a empresa submetida à vontade e capacidade do governo federal em aportar recursos da empresa para a cobertura dos seus prejuízos. É importante notar, contudo, que mesmo que comercialmente deficitários, há razões que justificam o desenvolvimento do transporte ferroviário de passageiros com a melhoria da logística urbana. Como estratégia de sobrevivência, a rede ferroviária priorizou o desenvolvimento do transporte de cargas em detrimento do transporte de passageiros, com consequência que se estende aos dias de hoje à crise do Estado brasileiro dos anos 80, fragilizou gravemente não só a rede ferroviária, mas o próprio governo federal, impossibilitando de aportar recursos necessários para a manutenção da rede ferroviária. Cenário semelhante aconteceu com outras ferrovias do país. Assim, o processo de concessão dos anos 90 teve como principal objetivo a melhoria das condições fiscais do governo federal, com o desenvolvimento do modal, sendo objetivo secundário. Desta forma, os contratos assinados na década de 1990 têm metas que hoje, com visão retrospectiva, podem ser consideradas tímidas. O crescimento da produtividade brasileira no setor mineral e de commodities acabou por aprofundar a especialização da produção ferroviária brasileira no transporte de cargas, inclusive em detrimento do transporte de passageiros. Ao mesmo tempo, que o crescimento da produção ferroviária de cargas previne a geração de tráfego rodoviário com importantes ganhos de logística e segurança de tráfego. Há que se considerar que ocorreu concentração dessas cargas em poucos produtos, em trechos restritos, assim, considerando os importantes ganhos de logística que a ferrovia pode proporcionar, tornando-se importante garantir seu desenvolvimento. Pelo trabalho dessa comissão, aqui já exposto, a proposta de renovação das concessões ferroviárias é extremamente prejudicial a Minas Gerais e aos mineiros, motivo que nos leva a rechaçar tal ação do governo federal. Tendo em vista exposto nesse relatório, essa comissão conclui, pela oposição do processo de renovação antecipada da EFMVM, nos termos propostos pelo governo federal. Pela oposição, a decisão de que os recursos aplicados em melhoria de conflitos urbanos sejam considerados investimentos nos termos propostos pela NTT, pela defesa de que possíveis novas renovações de constações de mares ferroviárias federais que passam para os Minas Gerais haja participação do governo do Estado e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais nas discussões prévias para a elaboração de propostas. Pela defesa de que haja destinação integral de recursos advindos da aplicação de multas às concessionárias ao desenvolvimento do transporte ferroviário no Estado, em especial nas regiões afetadas pelas ações e omissões dessas empresas. Pela defesa da realização dos investimentos ferroviários em Minas Gerais, descritos no documento citado o item 3.2 desse relatório, que foi enviado à NTT pela Advogacia Geral do Estado de Minas Gerais, a título de contrapartida pela renovação antecipada, em defesa da regulamentação dos adiamentos contratuais e nos novos contratos de concessão do direito de passagem das malhas de escovielas de diferentes operadores, com o objetivo de facilitar a integração de malhas diferentes. Pela defesa da melhoria da qualidade e do incremento do transporte de passageiros, com ampliação de números de horário de funcionamento, inclusive com a introdução do trem noturno. Pela defesa da destinação de trechos desenvolvidos ou considerados antieconômicos pelas concessionárias para exploração por parte da sociedade civil e de outros operadores. Pela defesa da destinação de recursos adivinhos da aplicação de multas da concessionária ferroviária Centro Atlântico para a recuperação e operacionalização da chamada linha mineira. Pela defesa do transporte de minérios por ferrovias em detrimento dos mineirodutos, cujos impactos ambientais e sociais são muito grandes. antes de suspender, eu queria, com prazer, registrar a presença dos participantes do Parlamento Jovem do Estado, estudantes do ensino médio indicados pela Câmara Municipal de São Domingos. São Domingos das dores do Prata? Das dores? Fala alto aí, gente, das dores? São Domingos das dores? Muito bem-vindos, viu? Registrar também a presença do Valdimir Teles Filho, diretor de Planejamento e Gestão Tecnológica do CREA-MG. Agradecer o CREA pela presença constante nesta comissão. Se você além de a condição de continuar, a leitura? Nós vamos suspender por alguns instantes para que o relator tenha todo o relatório, para continuar a leitura das recomendações. Essa comissão recomenda ainda a NTT proceder à urgente autorização da operação de trens turísticos Rio, Minas, Expresso do Rei, Belo Horizonte e Otim. A Fundação João Pinheiro pela realização de um estudo sobre forma de compensação ou incentivo financeiro destinado a municípios, outros entes federados e associações do terceiro setor que se responsabilizarem pelo zelo do patrimônio ferroviário. Ao governo do Estado, a criação de órgãos na administração com competência para planejar e executar projetos ferroviários estaduais, como também para regular a prestação de serviços ferroviários mediante concessões cujo titular seja o Estado de Minas Gerais. Nesse último caso, tal regulação, poderia incluir a regulação do serviço prestado pela CBTU, e pela RMBH, enquanto não avança a diretriz de estatualização do trem metropolitano de passageiros. Tal órgão poderia ainda negociar a função da administração de linhas ferroviárias da União, que atualmente encontram abandonadas. Ao governo do Estado, a criação de um conselho ferroviário de Belo Horizonte, fazendo gestões para se permitir o funcionamento efetivo do Metro Minas, ao governo federal, que autoriza a criação do Parque Linear Estação Belvedere, na região do Ramal Águas Claras, localizado no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, sem descaracterizar as funções ferroviárias do local. Ao governo do Estado, que inicia a elaboração de estudo e projetos ferroviários, visando eventuais processos futuros de renovação antecipada, o caso haja novas licitações. A NTT que toma providências para que seja instalada um terminal de contêineres da região metropolitana do Vale do Aço, ligado à FVM. A NTT que toma providências para que seja instalada um terminal de cargas na região metropolitana de Belo Horizonte, em Pedro Leopoldo, em homenagem ao deputado da Embagadora Alberto Diniz. Próxima estação, Dr. Lundi, ao lado do Aeroporto Internacional de Confins, ao Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, CETEV, da Universidade Federal de Viçosa, UFV, que toma providências para abrigar uma startup de projetos roviários. Isso é uma homenagem ao Gerson, com a sugestão inclusive do Gerson. A mesa da Assembleia Legislativa, que este, o Parlamento Estadual, realiza um ciclo de debates sobre ferrovias mineiras em 2019. Solicita ainda que cópia deste relatório seja encaminhada aos seguintes órgãos e empresas, organizações não-governamentais, entidades e autoridades. Advocacia-Geral do Estado, Agência Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Agência Metropolitana do Vale do Aço, Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, Agenda da Convergência do Vale do Aço, Angle, Globo, Associação Mineira de Engenheiros, Associação Trem Bão de Minas, Bancada Mineira no Congresso Nacional, Circuito Ferroviário Vale Verde, Circuito Turístico Serra de Minas, Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, CENTEV, da Universidade Federal de Viçosa, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, Companhia Vale do Rio Doce e seus acionistas controladores, Conselho Administrativo de Defesa Econômica do CARD, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do CREI-MG, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, Escritório do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Escritório do Banco Mundial no Brasil, Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, Governador Eleito de Minas Gerais, Governador Eleito do Estado do Espírito Santo, Governador Eleito do Estado do Pará, Governador Eleito do Estado do Rio de Janeiro, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, Nacional e Plan, Instituto do Estado do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e IPEA, Ministro do Supremo do Tribunal Federal, MRS Logística, Nipon Estrivel, Metal Corporation, Escritório do Brasil, ONG TREM, Transporte e Ecologia em Movimento, OCIPE Apito, Prefeito da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Prefeito da Região Metropolitana do Vale do Aço, Presidente da República Eleito, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Procuradoria da República de Minas Gerais, fazendo citar na correspondência o processo 1220003878, barra 2016, traço 50, Procuradoria-Geral da República, Secretaria do Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, Superintendência do Patrimônio da União, Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte, CBTU, Superintendência Regional de Minas Gerais do DENIT, Trens Metropolitana de Belo Horizonte, Tribunal de Contas da União e, finalmente, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE e VLI, Ferroviária Centro Atlântico. Isso é isso, relatório, presidente. Está em discussão o relatório final, com a palavra o deputado Celinho do Citro Celso, primeiro inscrito. Presidente, primeiro eu quero parabenizar ao deputado Roberto pelo relatório e parabenizá-lo também pela condução dos trabalhos dessa comissão, que, depois de tantas reuniões, de tantos debates, de tantas audiências públicas, visitas, conseguiu aqui concluir com muito brilhantismo toda a justeza que precisava colocar em relação a essa questão de renovação. Mas eu queria solicitar ao presidente e ao relator que, entre as recomendações propostas pelo relatório e pela comissão, um dos pontos está que ao governo do Estado assumir maior protagonismo na gestão do transporte ferroviário urbano de passageiros da região metropolitana de Belo Horizonte, fazendo gestões para permitir o funcionamento efetivo da Metrominas. Perfeito? Só que eu gostaria também que incluísse a questão da região metropolitana do Vale do Aço no que diz respeito ao transporte passageiro, onde nós estamos buscando ampliar o número de horários, principalmente noturno ou durante o dia, nessa linha que liga Vitória a Belo Horizonte. Então, a gente gostaria de constar região metropolitana do Vale do Aço. É isso aí, presidente. Muito bem. A sugestão do deputado Sérgio Nditsin Trossel ao relator que acate também esse estudo para a região metropolitana do Vale do Aço. tem a palavra agora para discutir o nosso decano, o professor Bonifácio Mourão. Sr. presidente, deputado João Leite, relator, deputado Roberto Andrade, demais colegas, convidados que nos honram com as suas presenças. Nós queremos ser rápidos. Primeiro, presidente, eu gostaria de assinalar aqui a omissão do governo do Estado nesse processo. governo de Minas se omite e aqui o relatório do deputado Roberto Andrade cujo relatório tem um conteúdo dos melhores e nós o parabenizamos por isso. Mas chama atenção sobre isso, a participação do governo de Minas com mais força para mostrar o quanto Minas está inconformada com esta proposta de renovação antecipada em 10 anos, prejudicando, sob maneira, os interesses de Minas Gerais de modo geral. Então, nosso representante maior, poder executivo, tinha que estar à frente desse movimento para a defesa dos interesses do Estado onde ele é o governador e ele se omite. E eu gostaria de, mais uma vez, mostrar a todos os presentes outra omissão grave do nosso governo, deputado João Leite. No caso, por exemplo, da Sudene, tem 81 municípios de Minas Gerais na porta de entrada da Sudene. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em andamento no Senado Federal. Na Câmara dos Deputados foi aprovado quase a unanimidade, quase a unanimidade. E no Senado está correndo em comissões técnicas. Em uma das comissões nós a perdemos, porque os deputados do Nordeste entendem que não pode haver mais participação de município nenhum na Sudene, porque, lamentavelmente, os deputados do Nordeste consideram que a Sudene é propriedade deles. E não é. O Nordeste, quando ela foi criada no governo JK, na verdade, o Nordeste vivia situação de penura, como até hoje tem dificuldades, mas a Sudene foi criada para o Brasil inteiro. Nós temos em Minas Gerais inúmeros municípios tão pobres quanto municípios do Nordeste. Vejam, Vossas Excelências, eu estou fugindo um pouco do tema, mas é importante mostrar a missão do nosso governador. Vários municípios do Espírito Santo pertencem à Sudene. Entre eles, nós temos na divisa Aimorés com Baixo Mandu, de um lado. Do outro lado, Mantena com Bato São Francisco. Bato São Francisco, depois que entrou na Sudene, disparou na frente de Mantena. Mantena regrediu um pouco e Bato São Francisco disparou. Mantena era muito maior do que Bato São Francisco. Hoje, Bato São Francisco é dez vezes maior do que Mantena. Da mesma forma, Baixo Mandu e Aimorés. Por quê? Por causa da presença da Sudene. Agora, tem 81 municípios dos mais pobres de Minas Gerais querendo entrar na Sudene e os estados do Nordeste não querem permitir. De jeito nenhum, porque fala que vai dividir mais o burro. E não vai. O recurso previsto para o Nordeste é aquele, ninguém mexe nele. Então, não vai dividir mais para o Nordeste, mas é um direito que nós temos e que o processo está em andamento no Senado Federal nas comissões. Já perdemos em uma comissão por empenho absoluto dos deputados do Nordeste por omissão do nosso governador que não levantou uma palha na defesa desses 81 municípios de Minas Gerais. Quem está defendendo para valer são os senadores mineiros. Os senadores Antônio Anastasia e Aécio Neves que defendem para valer. Mas o governador de Minas completamente omisso. Se ele se movimentar, com certeza esses municípios mineiros vão entrar para a Sudene e vão encontrar uma porta aberta para o seu progresso. Agora eu volto aqui mostrar nova missão do governador. O governador não se empenha. Eu estou vendo aqui a comissão a presidência de Vossa Excelência, deputado João Leite, se empenhando, se reunindo, buscando relatório, trazendo convidados. E o governo? O que o governo está fazendo nesse sentido? Minas Gerais já está sendo altamente perjudicada e estão querendo levar os recursos para quê? Conforme já foi assinalado para o Mato Grosso, para novas linhas de Mato Grosso, ligando regiões no Mato Grosso. Não são contra o Mato Grosso, mas nós temos o dever de defender os interesses maiores do nosso Estado, particularmente o nosso governador e ele se omite completamente. Então, nós queremos aqui parabenizar o nosso relatório e, ao mesmo tempo, pedir apoio às regiões, conforme já foi assinalado aqui pelo relatório, prejudicadas. Eu represento aqui a região leste de Minas Gerais, particularmente o município do Governador Valadar, onde eu fui prefeito por duas vezes e, na época, na verdade, a Vale compartilhou conosco várias obras no município de Valadares, mas nós precisamos defender esse interesse maior, porque a Vale, só no território de Valadares, era corta 54 quilômetros, corta só dentro do perímetro urbano de Valadares, numa linha diagonal, 22 quilômetros do município. Então, o interesse é levar a primeira e nós vamos deixar aqui um requerimento, deputado João Leite, um porto seco, um terminal de carga para o município de Governador Valadar, beneficendo a toda a região. Eu tenho certeza que eu vou contar com o apoio direto aqui de um digno representante da região, que é o deputado João Magalhães. Nós vamos querer pedir também oportunidades para outras empresas, porque a Vale só transporta minério e as outras empresas que precisam fazer seus transportes também, que a Vale não aceita, não concorda, não transporta, só minério e assim por diante. O interesse do povo de Minas Gerais e do Estado é que outras empresas que têm condições, que precisam exportar seus produtos, transportando só em caminhões, têm oportunidade também nas linhas da Vale. Eu acho que é importante também se destacar isto. O transporte humano, deputado João Leite, isso já foi considerado aqui no relatório e eu vi o deputado Celino Citrocel ratificando o pedido para o transporte, para aumentar as linhas de transporte humano para o Val do Aço, não só o Val do Aço, Bela Zó de Vitória, porque passa em toda a nossa região. Aí, com certeza, o transporte humano precisa ser mais valorizado, porque é natural que a Vale valorize cada vez mais o transporte material, porque o retorno financeiro é muito maior. mas nós vivemos, nós trabalhamos do princípio ao fim para o homem e para a mulher. Isso precisa ser lembrado em uma hora desta para que o homem e a mulher tenham também vez nas linhas da Vale e não estão tendo. Eu mesmo já fiz vários requerimentos em anos passados para aumentar a linha de transporte. Para a gente encontrar hoje uma passagem nos trens da Vale entre Belo Horizonte e Valadares ou Belo Horizonte e Vitória tem que comprar pelo menos com 60 dias de antecedência. Caso contrário, viaja pela Azul e paga uma passagem de Belo Horizonte e Valadares mil e quinhentos reais. Belo Horizonte e Valadares, porque é monopólio total e absoluto. Ou então, viagem de carro na Rodovia da Morte, que é Belo Horizonte e Valadares na Rodovia da Morte. São as alternativas. Para comprar, a Vale não aumenta a sua linha, de jeito nenhum. já fizerem requerimento, já foram indeferidos várias vezes. Então, também, chamar a atenção nesse sentido, deputado João Leite, que não é possível a situação dessa. Então, nós queremos parabenizar a Vossa Excelência pela dedicação total e absoluta, pelo compromisso que Vossa Excelência assumiu com esta causa e desempenhou brilhantemente, nos dando uma grande contribuição para todos nós de Minas Gerais nesta busca permanente de melhoria no transporte ferroviário para Minas Gerais e para a nossa região, parabenizar todos os membros dessa comissão e todos aqueles convidados que vieram aqui contribuir conosco. Muito obrigado. para que o deputado João Magalhães, presidente da Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa, bata, escanteia e cabiceia. Tem que estar no plenário aqui. Estão suspensos nossos trabalhos. Obrigado, presidente. de, primeiramente, deputado João Leite, cumprimentá-lo pelo grande trabalho que realizou à frente dessa comissão. Nós sabemos que os frutos que iremos colher desse árduo trabalho que, vossa excelência, não mediu esforços, esforços esses, inclusive, pessoais, de estar atendendo o pedido de todos os membros dessa comissão com muita presteza, solicitude. E, hoje, coroamos esse relatório que, de fato, é emblemático. Ele consegue retratar a triste realidade das nossas ferrovias no Brasil, em especial em Minas Gerais. Então, o senhor está de parabéns, eu fico muito feliz. E fiquei muito tranquilo, viu, deputado João Leite? Às vezes, as oportunidades não são nos dadas e nós temos que agradecer quando eu soube que essa comissão, essa importante comissão, seria capitaneada por vossa excelência. Você é uma referência para nós, é um exemplo de homem público, em especial para mim, e fiquei muito feliz. E me sinto muito agraciado pelo seu belo trabalho. Gostaria de dizer que vossa excelência sempre conte conosco nessa luta, só sabe que eu sou de uma região que, em grande parte, o seu desenvolvimento se deu através das nossas malhas ferroviárias. Eu, que sou de Conselheiro Lafayette, da região do Alto Paraupé, Vale Piranga, e o nosso povo é muito devedor das nossas linhas de trem. E lá, nós tivemos a antiga Santa Matilde, a rede ferroviária federal, a qual sempre pugnou pela luta, pelas melhorias do transporte ferroviário, mas que, infelizmente, ao longo de décadas e ao longo pós lei da privatização, da concessão, infelizmente, a nossa malha ferroviária veio deteriorando e haja visto o que aconteceu pelos belos testemunhos que foram colocados nessa comissão. E eu aproveito para cumprimentar todos pelo André, que eu tive a oportunidade de participar aqui em várias reuniões e ver o grande trabalho que vocês desenvolveram. É uma triste realidade, mas eu tenho certeza que essa comissão ressuscitou o debate, ela trouxe à luz esse grave problema desse total sucateamento da nossa malha ferroviária. Então, eu tenho certeza que essa comissão conseguiu o seu objetivo, que é recender esse tema e que nós vamos firmes nessa luta, juntamente com os nossos deputados federais, com os nossos senadores de Minas, para que a gente possa trazer de novo esse modal de transporte que é o ferroviário, que é seguro, é limpo e que precisa ser resgatado, não só em Minas, mas em todo o Brasil. Gostaria de pedir à consultoria dessa casa também que incluísse no relatório o que foi plasmado, inclusive pela ideia do nosso presidente, que é incluir nesse relatório a criação de uma escola de ferroviários na região do Alto Paropebo, Vale Piranga, especificamente na cidade de Conselho de Lafayette, porque lá, quem conhece sabe que nós temos lá grandes ferroviários, pessoas de capacidades singulares no que se refere ao assunto ferrovias. Então, eu tenho certeza que eles estão lá ansiosos com essa perspectiva, inclusive, quando nós tivemos lá, e eu acho que, acho, não tenho a certeza e a convicção que será uma grande escola, porque é uma região que se deve, deve-se muito à ferrovia e temos pessoas muito preparadas que querem contribuir para o desenvolvimento desse modal no Brasil. Então, era isso que eu gostaria de pedir que fosse incluído, cumprimentar a todos, e tenho certeza, deputado João Leite, que esse relatório irá colher grandes frutos e que essa renovação, nos moldes que estão querendo, não vai acontecer e, se depender de Minas e dos mineiros, nós vamos lutar para que a gente possa revivar esse modal em Minas e no Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gleicon Franco. Já está contemplado, perguntei aqui aos nossos consultores, a doutora Cristina Magalhães, doutor Felipe, doutor Gustavo, já está contemplada a escola, a sugestão da escola ferroviária de Conselho Lafayette e as outras sugestões. O deputado Roberto Andrade solicitou que os nossos consultores anotassem. O normal seria apresentar emendas, mas o deputado quer acatar no relatório dele as sugestões. Tem a palavra a vice-presidenta dessa comissão, deputada Marília Campos. Obrigada, deputado João Leite. Queria fazer uma sugestão, aliás, feita aqui pelo doutor Valmir, que fosse incluída no relatório para que seja encaminhado também esse relatório à Advocacia Geral da União, além dessas, todas essas instituições e entidades aqui colocadas. Deputado João Leite, primeiro, eu queria parabenizar o nosso relator, que teve uma postura de elaborar o relatório e não se recusou, muito pelo contrário, estimulou a nossa participação prévia, no sentido que a gente desse as contribuições já nessa fase inicial, antes da apresentação, para que a gente apresentasse sugestões no sentido de aprimorar o relatório. e o relatório ele contempla, na minha opinião, a grande parte das contribuições que foram discutidas, debatidas, apresentadas pelas ONGs, entidades, técnicos, acho que foi um relatório que contemplou todo esse debate que nós fizemos aqui na comissão. Portanto, eu parabenizo o relator por essa postura, pelo relatório, que expressa o conjunto das propostas que nós discutimos aqui. Mas eu queria, deputado João Leite, dizer um pouco da minha satisfação em ter participado dessa comissão. Primeiro, porque nós atingimos o nosso objetivo. Nós conseguimos fazer com que a renovação ou a antecipação da renovação das concessões, elas não se viabilizassem. Porque, se viabilizassem a renovação, Minas Gerais teria o seu desenvolvimento prejudicado. Nós não teríamos aqui o investimento fruto da renovação das antecipações das concessões aqui em Minas Gerais, porque o investimento estava sendo deslocado para outro Estado, como tanto foi denunciado aqui nessa reunião. Então, nós conseguimos dar uma contribuição para o Brasil e para Minas Gerais, impedindo que a antecipação fosse feita da forma como estava sendo proposta. Então, eu acho que essa comissão teve um destaque muito importante e eu acho que deu uma, vamos dizer assim, nós conseguimos fazer com que Minas Gerais se levantasse, um levante mineiro contra essa antecipação da renovação das concessões. De forma que nós acumulamos, então, um debate que nós podemos influenciar não só nos novos governos, no novo governo que toma posse no ano que vem, mas também em Minas Gerais para que a gente possa garantir investimento para a malha ferroviária, tanto para transporte de cargas como também para o transporte de passageiros, como também pela recuperação do patrimônio cultural, não só em Minas, mas em todo o Brasil. Então, eu acho que a gente deu uma grande contribuição impedindo que essa renovação acontecesse e a gente acumulou um debate que a gente pode garantir a nossa contribuição para o debate que nós faremos aqui no Estado e também para o debate em nível federal. Queria também parabenizá-lo, deputado João Leite, porque V. Exª conseguiu o envolvimento de várias instituições, entidades não governamentais que tanto contribuíram para o nosso debate, a gente aprendeu muito aqui, tanto é que a gente faz um relatório expressando essa contribuição. Também, V. Exª conseguiu envolver o governo do Estado nesse debate, quem assinou a interpelação judicial foi a AGE, mas também foi assinada pelo governo do Estado, que eu acredito que deu uma grande contribuição para que a renovação das concessões não fosse feita. Então, o governo do Estado participou através da CETOP, através do secretário de obras, que foi o Murilo Valadares, em várias reuniões, como também através da AGE, que se fez presente em várias reuniões, inclusive com o governo do Estado assinando a interpelação judicial. Então, eu acredito que essa causa que é a questão do ferroviarismo, uma nova, uma recuperação que a gente faz histórica, ela se fez presente envolvendo a sociedade civil, o governo do Estado, o legislativo, a Câmara Federal, e também o legislativo estadual. Então, eu quero parabenizá-lo por ter comandado esses trabalhos, por ter me convidado para participar dessa reunião, dessa comissão, e dizer da minha disposição caso esse debate continue no ano que vem, seja na Comissão de Transportes, seja na Comissão Extraordinária, no ciclo de debate, do meu interesse em estar participando efetivamente, porque eu acredito que Minas Gerais, o processo de desenvolvimento econômico do nosso Estado, o desenvolvimento social do nosso Estado, passa pelo investimento ferroviário no nosso Estado. Muito obrigada, parabéns, relator, parabéns, deputado João Leite. Obrigado, guistas, são as entidades, quem jogou lenha, quem deu força, foram todas as entidades que participaram e que vieram trazer seu conhecimento, trazer o ânimo para todos nós, em todos os momentos, marcaram presença aqui o tempo todo e nós vemos o esforço, o esforço do André de vir de Patinga, Rodovia da Morte o tempo todo, do Gerson, saindo de lá, passando para o Porto Firme, Piranga, Lafayette, todos, é, aí presente, o Ricardo o tempo todo, o Luciano, o Sérgio Pitano, o professor Coutinho, trazendo o conhecimento dele, a sabedoria, o nosso CREI é presente sempre e queria aqui reconhecer o papel fundamental da advocacia. Meu sonho agora é ter um procurador o tempo todo do meu lado. não posso ter, mas eu gostaria, eu gostaria de ter um procurador o tempo todo presente, nos ajudando e eu concordo com a deputada Marília Campos, foi uma grande vitória de Minas Gerais, grande vitória. dá até medo do que vem para a frente, porque foi uma vitória tão estrondosa enfrentar, André, aquela máquina que nós vimos, que estava montada, eu lembro um dia que o senador Anastasia falou comigo, vocês perderam, o negócio está todo armado e nós vencemos, não é, Marília? Nós todos juntos, esse trem foi assim com toda a força, ninguém parou e era praticamente impossível vencermos essa batalha e está aí, não foi feita a renovação antecipada, não foi feita, também não foi feita o fundo, o fundo, não foi feita o fundo, o fundo que ia tirar o dinheiro de Minas Gerais, o dinheiro da multa de Minas Gerais, que pertence aos mineiros, pertence à Zona da Mata, pertence à Minas Gerais, então, não tem dúvida que foi uma grande vitória, não só da Assembleia Exativa, porque nós representamos vocês, não é? mas vocês foram, sem dúvida, quem alimentou esse trem para ele correr firme, não é, Zé? Tem que ser alimentado, botar fogo ali para o negócio andar, não é? E vocês colocaram, eu quero agradecer muito, queria lembrar, que o deputado Amaril lembrou, da bancada federal, o deputado Domingos Sávio, foi fundamental, o deputado Fábio Ramalho, não é? Queria lembrar deles, que nos ajudaram muito. queria agradecer, assim, muito os nossos consultores, doutora Cristina, esteve o tempo todo conosco, doutor Gustavo, doutor Felipe, muito obrigado, agradecer ao Márcio, Márcio incansável, tão atento, agradecer os assessores dos deputados, Serginho, Isnar, todos eles, o tempo todo, o Sávio, assessor do Celinho, do Sintrocel, meus assessores, Coutinho, Heleno, todos presentes aqui, minha assessoria, me ajudando, me dando força para a viagem, imagino que a gente tinha uma viagem ontem para Montes Claros, a gente ia fazer uma audiência em Montes Claros ontem, e acabou que o pai do Gil Pereira, o deputado Gil Pereira, que fez o pedido, que ele sonha com um trem de passageiros até Montes Claros, ficou muito doente, está com 91 anos de idade, e foi suspensa essa audiência, mas ele pediu para a frente, nós vamos fazer, não é, João? Vamos, nós não vamos parar, não. Eu queria pedir a todas as entidades que continuem alimentando essa composição, como dizem os portugueses, esse comboio, esse comboio não pode parar, tem que continuar, ele pertence à Minas Gerais. Então, muito obrigado às entidades, muito obrigado dessa estrutura da Assembleia Legislativa, estrutura espetacular, nossos técnicos da Assembleia são uma elite do serviço público impressionante e que sabem trabalhar com a população, de acatarem as ideias. Eu vou colocar em votação o relatório do deputado Roberto Andrade, mas eu vi que o André, não sei se ele tem uma sugestão no relatório, eu indago o relator se quer ouvir essa sugestão, não é? Vamos ouvir o André, o Eder. Então, tem a palavra do relator e que vai ouvir, então, o senhor fica com a palavra para ouvir a sugestão do André. Obrigado. Alô? Alô? Obrigado, obrigado pela oportunidade, na verdade, talvez seja um pouco tarde, para colocar isso, mas essas coisas nem sempre a gente está na cabeça a todo momento, mas o senhor acabou por tocar no tema que a gente gostaria de fazer, um lembrete dele, que é o fundo. Já tinham trocado várias redações preliminares, minutas, entre a gente aqui em Minas, o pessoal do Rio de Janeiro já estava pensando a necessidade de um fundo, e aí o governo federal baixa aquela medida provisória, criando um fundo chapa branca, que, na realidade, quando a gente viu aquilo ali, mas isso aqui não é o fundo que a gente precisa, isso aqui era um fundo para dar uma certa, vamos dizer assim, uma certa solução àquele problema de fazer as obras apenas lá naqueles corredores de exportação do norte e do centro-oeste, porque o dinheiro desse fundo iria todo para lá, já era um fundo com destino carimbado em algumas linhas lá do centro-oeste e do norte, e depois, uma vez, injetou o dinheiro lá, o fundo acaba. Então, esse era o fundo que veio lá de cima e que, por sorte, a gente conseguiu, com o envolvimento de deputados, inclusive, da bancada mineira, federais, a gente conseguiu derrubar esse fundo, ele caducou. Mas nós continuamos necessitando um fundo, certo? Mas um fundo amplo, não apenas para atender corredores de exportação, mas um fundo que nos permita ter recursos para relançar linhas que foram perdidas, para relançar operações que são necessárias pelo Brasil afora. Isso não é uma necessidade apenas mineira, é um fundo ferroviário nacional. Então, o que é importante, talvez seja, vou colocar uma frasezinha aí na última das recomendações, que é necessário, sim, a criação de um fundo ferroviário nacional, mas com destinação ampla e visando, principalmente, não corredores de exportação apenas, porque, na realidade, o corredor de exportação tem vários grupos financeiros internacionais, interessados neles. Eles vão com fundo, sem fundo, eles vão fazer isso aí, porque são projetos que se pagam facilmente. Mas nós precisamos de implantações, recuperações e operações que não são o sonho dourado dessas grandes empresas exportadoras, e, para esses, nunca têm dinheiro. Então, é aí que entra o fundo. Então, o fundo tem que olhar preferencialmente as necessidades do brasileiro, do Brasil, das pessoas e de suas cargas, e não apenas corredores de exportação, como era o fundo que nós conseguimos caducar. Então, talvez o relatório pudesse fazer uma pequena menção na necessidade de criação de um fundo de ampliação ampla e destinado preferencialmente a projetos para atender a população brasileira e não corredores de exportação apenas. Eu queria ponderar, André. Eu não sei se dá tempo, mas, enfim. Tempo tem, mas eu queria ponderar até o entendimento da maioria dos deputados. O que acontece? Nós começamos a criar uma quantidade enorme de fundos. e aí você tem, por exemplo, muitos fundos em Minas Gerais e você tem o orçamento do Estado de 77 deputados. O deputado Roberto Andrade, lá da zona da Mata Mineira, a deputada Marília Campos, da região metropolitana de Belo Horizonte, são deputados do Estado. O deputado Celinho, o deputado Gleicon. Aí o que acontece? Você elimina 77 deputados e sete iluminados conselheiros de um fundo vão decidir para onde o dinheiro vai. uma coisa é você ter o dinheiro no orçamento do Estado de Minas Gerais. Eu vi o coronel Gedir ali, que participou de uma das nossas reuniões, com o pedido que vocês fizeram de acompanhar os três fordoviários, o roubo de trilhos, e estava perguntando aqui aos consultores, está previsto isso? Eles falam assim, não, é uma ação no PPAG. Então, por cinco anos, vai ficar como planejamento do Estado que a Polícia Militar, a Polícia Civil, cuide dos três, do patrimônio. Essa é uma ação do Parlamento. se nós aceitarmos um fundo nacional, eles vão escolher lá sete conselheiros iluminados, não é? E vamos eliminar 513 deputados federais, a bancada mineia de mais de 50 deputados, que nós, é obrigação nossa pressioná-los, como nós fizemos agora. Então, eu queria ponderar que nós temos que deixar esses dinheiros nos orçamentos, no orçamento federal, no orçamento estadual. Eu tenho uma certa dificuldade com... Você pega, por exemplo, dinheiro para criança e adolescente, vai para um conselho, quem que escolhe os conselheiros? Aí você tira o dinheiro do orçamento do Estado, da Assembleia, desnativa, que a deputada Marília ia votar para onde ir o dinheiro e põe para sete que você não escolheu, não é? Vocês escolheram os deputados de vocês e vocês vão pressionar para que o recurso tenha uma janela, os consultores abriram uma janela, ter uma previsão de um dinheiro lá. Mas todo o dinheiro que vier vai para essa janela que foi feita no PPAG e que vai estar prevista no orçamento do Estado de Minas Gerais nesse grande guarda-chuva. Portanto, eu queria ponderar com as entidades que nós deveríamos garantir os recursos no orçamento do Estado, que é onde Roberto Andrade, o Gleicon, Celinho, Marília e eu votamos. No Conselho, nós não temos poder nenhum, nem a advocacia geral. A advocacia geral vai fazer. eu fico sempre, por exemplo, eu sempre defendi isso, deputado não tem que participar de conselho, porque nós temos que fiscalizar os conselhos. Mas como que a gente vai fiscalizar os conselhos? É uma coisa complicada. Então, eu queria fazer essa ponderação. Pois não, Gerson, rapidamente. Pois não. A preocupação é que, no caso, por exemplo, dessa multa da FCA, de um bilhão de reais, se a gente não tiver algo já especificado para onde esse dinheiro tem que ir e tal e tudo mais, ele vai para o Tesouro e lá coloca-se em qualquer lugar que a gente não teria mais nem sinal desse dinheiro. Gerson, você dá força para o meu argumento, o nosso argumento. Os deputados estão de acordo com isso. Eu estou sendo um porta-voz, mas é a posição nossa. Se o dinheiro vai para a União, você tem uma bancada de 57 deputados de Minas Gerais. Agora, esse conselho, quem vai ter assento nesse conselho? Você não tem domínio nenhum. Você tem domínio sobre 50 deputados, você pode ir lá bater na porta ou pode falar conosco. Ela vai cobrar lá da deputada Margarida Salomão, do deputado Rogério Corrêa, que vai para lá, dos outros deputados federais. O Roberto vai cobrar dos deputados da região de vocês, Rodrigo de Castro e outros deputados. Eu também vou cobrar, nós vamos cobrar do Domingo Sávio, que quer continuar na Comissão de Viação e Transportes. É outro tamanho do que um conselho. Não é o conselho, esse conselho vai definir, mas vai para o Pará, porque o Pará precisa, ou fica essa briga que o Bonifácio Mourão falou do Nordeste em relação à Sudene. Não, Minas Gerais não tem semiárido, não. Não tem necessidade. A Zona da Mata, sua, não tem necessidade. Vai o dinheiro todo para o Nordeste. Esse exemplo que ele deu de Mantena e Barra do São Francisco é impressionante. Barra do São Francisco, você atravessa uma rua, você está em Mantena. É um negócio impressionante, é junto. Só que o desenvolvimento de uma é uma coisa impressionante, uma explosão, e a outra está parada no tempo por causa da questão da Sudene. Quem é que definiu isso? Como a... Quer dizer, eu não quero tratar, mas acho que o argumento é colocado. Pois não, doutor. Eu acho que ele é só o que o senhor está falando de aplicar os amortes e o carinho, a gente já está colocando aqui no relatório. Eu creio que a pena é esse. Se a gente não os recursos para o desenvolvimento e mudar o desenvolvimento. Muito bem. O doutor Filipe está lembrando aqui que o deputado Roberto coloca aqui um dos itens da recomendação são dois. Pela defesa que há de destinação integral dos recursos adivinos da aplicação de multas às concessionárias ao desenvolvimento do transporte ferroviário no Estado, em especial nas regiões afetadas pelas ações e omissões dessas empresas. Depois, pela defesa da destinação dos recursos adivinos da aplicação de multas à concessionária Ferrovia Centro-Atlântica FCA para recuperação e operacionalização da chamada linha mineira. Está previsto. Ok? Sim. Pois não, André? É só complementar. Como eu estava dizendo, a gente iniciou essa reflexão a respeito de fundo quando não havia nada. E o que era o nada? Era dinheiro de autorga indo para o Caixa Único da União, certo? E não havia contribuição alguma das concessões que estão em vigor, por exemplo, o quanto elas recebem, para que aquilo, alguma fração daquele dinheiro voltasse para a rede, para o sistema ferroviário de um modo geral, certo? Não há nada. Por exemplo, conta de telefone, só para dar um exemplo aqui, a conta de telefone tem lá, acho que é 2% ou 3% de tudo que é cobrado nas contas de telefone, vai para um fundo de comunicações nacional que eu não sei se esse dinheiro... Eu fui relator da CPI. Volta ou dá um... Desde 1998, nem um centavo desse fundo é aplicado. Nenhum centavo. Exatamente. Então... Isso, gente, nós estamos falando, não é, André? Então, é só que essa reflexão de alguma coisa que essas concessionárias arrecadam com o frete que voltasse para o sistema ferroviário nacional. Era essa a discussão que a gente estava fazendo. Nesse sentido. O deputado Roberto Andrade coloca no relatório final que o governo do Estado crie um conselho ferroviário para que vocês tenham assento. Que um deputado ou uma deputada tenha assento nesse conselho ferroviário, mas, sem fundo, esse conselho é o que vocês estão fazendo e serem conselheiros ferroviários no Estado de Minas Gerais. E aí, nesse momento, por exemplo, de uma multa, vocês serão ouvidos e vão cobrar da instância estadual e da instância federal. Encerra-se a discussão. Em votação, relatório final do deputado Roberto Andrade, a deputada Marília e os deputados Celinho do Citrocel, Gleicon Franco e João Leite, se estiver de acordo, permaneça como se encontra, está aprovado o relatório final dessa comissão, feito pelo deputado Roberto Andrade, a quem eu cumprimento por esse relatório e, claro, agradecendo todos os consultores que contribuíram com o deputado Roberto Andrade para a elaboração deste relatório. Relatório, indago aos deputados membros da comissão se eles desejam fazer uso da palavra. Não, nesse momento, então, passo a palavra aos convidados. Indago, quem gostaria de usar a palavra? O procurador, doutor Valmir Peixoto Costa, tem a palavra. Bom dia a todos. Deputado João Leite, do governo do Estado. Deputado João Leite, mais uma vez, gostaria de agradecer em nome da Advocacia Geral do Estado a possibilidade de participar dessa comissão. Na verdade, para nós, tem duas palavras que eu acho que a gente pode sintetizar esse nosso trabalho junto à comissão extraordinária, junto às ONGs. Uma palavra de gratidão, pelo aprendizado que nos proporcionaram nesse semestre, nesses últimos dois, três meses, que foi muito profícuo. Realmente, nós aprendemos muito na Advocacia a respeito de ferrovias, até de engenharias de valor. A gente vai acabar ficando especialista em ferrovias. Para nós, foi um grande prazer trabalhar com esse tema no Estado. A gente entende a importância das ferrovias para o desenvolvimento do Estado e do país. E também uma palavra de... Uma outra palavra é felicidade. Felicidade por constatar na prática a importância do Parlamento na vida do cidadão, na vida para o desenvolvimento como um todo do país. E ficamos muito contentes também com a colocação feita no relatório final da instituição de um órgão específico dentro da estrutura do Estado para tratar do problema das ferrovias. Na verdade, se a gente pensar bem, como as ferrovias são, na sua maior parte, concessões federais, os Estados se viram alijados desse processo e alijados formalmente até pela ausência de um órgão, uma instância administrativa própria para cuidar desse assunto na esfera estadual. E na municipal nem se fala. Isso, na verdade, é um desdobramento daquela proposta feita na década de 90 de repasse das ferrovias para as entidades privadas sem qualquer previsão, planejamento do que seria feito com aquelas linhas que, para elas, pouco interesse tivessem. Então, a gente fica muito feliz com uma das recomendações que foi colocada no sentido de que o Estado crie um órgão, uma diretoria, uma superintendência hoje inexistente na sua estrutura para tratar das questões das ferrovias. Renovamos o propósito da Advocacia Geral do Estado. Para nós também foi muito importante nesse processo ter colocado demandas oficiais de vindas dos órgãos administrativos do Estado, especialmente da CETOP e da Secretaria de Governo, que nos foram repassadas. São as demandas oficiais do Estado. E aí nós passamos a ter uma ação, na verdade, de Estado e não de governo em relação à questão das ferrovias. E a GE pode trabalhar tranquilamente, porque nós estamos entendendo que a defesa é do interesse do Estado mesmo, e não de um governo ou de outro governo. Então, deputado João Leite, mais uma vez, alegria, gratidão e felicidade são os sentimentos que a advocacia tem, leva de todo esse trabalho em conjunto. esperamos estar novamente juntos em um trabalho junto à futura, quem sabe, comissão para a Ferrovias da Assembleia no ano que vem. Só gostaria de fazer uma pequena alerta de que muitas coisas nesse nosso país a gente sabe que acontecem depois do segundo tempo, aos 49 minutos do segundo tempo. E o mês de janeiro para o parlamento é um mês praticamente muito morno. E, como a gente sabe das intenções do próximo governo federal, de acelerar o processo de renovação antecipada das ferrovias, nós, lá na advocacia, já estamos com os ouvidos atentos ao que possa vir a acontecer no mês de janeiro, mas gostaríamos de deixar a alerta às ONGs, à sociedade civil e aos deputados estaduais para que, mesmo nas férias, de vez em quando, é bom dar uma consultada como que as coisas estão acontecendo lá em Brasília. Bom, então, é isso, a gente se coloca sempre à disposição de toda a sociedade civil mineira, do parlamento mineiro e agradecemos mais uma vez poder participar de todo esse processo. Em nome do doutor Onofre, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Valmir. Leve ao doutor Onofre Alves Batista, o reconhecimento da Assembleia Legislativa, de toda essa comissão, dos participantes. Muito obrigado pela sua presença constante. Levo ao doutor Cássio também um grande abraço, o agradecimento dessa comissão. Doutora Raquel Alckmin também, muito obrigado pela atenção, pela presença constante. A Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais foi uma segurança para nós, a presença de vocês aqui. Muito obrigado por esse alerta, pedir até aos nossos consultores para encaminhar também esse relatório ao ministro do Turismo já escolhido, Marcelo Alvro Antônio, e estamos mandando para a bancada mineira também, para que eles estejam também atentos. Muito importante esse lembrete do doutor Valmir. Em janeiro, nós temos que ficar com oi no peixe, outro no gato. tem a palavra o professor José Antônio Silva Coutinho, vice-presidente de Relações Funcionais e coordenador da Comissão Técnica de Transporte da Sociedade Mineira de Engenheiros, SME, e membro desta comissão também, não é mesmo? Consultor dessa comissão. Tem a palavra. Amigo deputado João Leite, permita-me primeiro, e os membros da mesa, lembrar que hoje é o dia do engenheiro. e com muita honra representando a Sociedade Mineira de Engenheiros, eu posso dizer que foi gratificante participar desses trabalhos antes, durante as ações que aqui tivemos oportunidade de participar. Foi boa lembrança, deputado, os seus cumprimentos às equipes que colaboram com o trabalho dos deputados na comissão, nas suas assessorias, porque seguramente sem eles os trabalhos não teriam o resultado que têm. Primeiro, quanto ao relatório, sem dúvida, ele mostra o que de mais importante no nosso modo de ver foi como resultado do trabalho da comissão sobre a sua liderança e sobre a sua sabedoria de um ferroviarista de tradição. Foi conseguir agregar valores. É interessante, deputado, antes de ontem, conversando com um amigo de Brasília, de dentro do DENIT, ele, trocando ideias, ele disse para mim o seguinte, Tio Cotinho, Minas precisa ser mais agressiva. E é uma palavra que diz muito a verdade em relação às atividades dos mineiros, nós mineiros. Nós precisamos, primeiro, somar forças. E isso é uma vitória desta brilhante comissão, deputado João Leite. E a SME está aqui procurando marcar presença. Agora, me permita também fazer aqui um destaque e cumprimentar pela presença marcante, atuante, pela batalha que há muitos anos e eu acompanho de perto, eles levam com sacrifícios pessoais aqueles amigos do terceiro setor que estão sempre aqui presentes. O André Tranuta, o Gerson, o Sérgio, o Luciano e outros que merecem realmente as nossas considerações e somam forças nesse momento. Uma vitória maiúscula, sem dúvida alguma, deputado, foi a participação nos últimos momentos, mas sempre oportunos, da força da advocacia geral do Estado. É verdade e é triste dizer isso, nós constatamos todos, doutor Romir, que o Estado sempre se mostrou ausente de muitos projetos importantes. E na área ferroviária, eu sou testemunha disso, porque é a única vez que se conseguiu que, em termos de instituição, o Estado falasse sobre ferrovias, foi de 2004 a 2009, quando se teve à frente o programa Trens de Minas, onde Minas começou realmente a conhecer as ferrovias, a mapear a nossa estrutura ferroviária. E aí, eu parabenizo, deputado, me permita, a deputada Marília, que foi muito lúcida ao falar sobre a falta de planejamento. E aí, eu posso lhe assegurar e aos demais presentes que, na sexta-feira passada, agora, a SME fez um seminário da maior importância sobre a renovação da nossa engenharia. Esteve presente, bem atuante, o companheiro, que é também vice-presidente, mais licenciado da SME, Rodrigo Paiva, que é o coordenador da comissão de transição do novo governo Romeu Zema. E foi uma oportunidade excelente, porque ele teve tempo de ouvir e de receber um documento tecnicamente elaborado pelas diversas comissões da SME, apresentando inúmeras sugestões e recomendações ao novo governo. Em particular, posso lhe dizer que, da parte da Comissão Técnica de Transporte, da qual me honro ainda de ser coordenador, uma das mais importantes foi a de que o novo governo tem que conhecer e tem que dar perfeita e clara continuidade aos trabalhos da Comissão Parlamentar Extraordinária para a Ferrovia sobre a sua presidência. E eu, pessoalmente, estimo que isso ocorra e que os ilustres deputados que estão à frente dela nesse momento, efetivos e suplentes, possam continuar trazendo a sua vontade, a sua persistência, porque é uma verdade, viu, deputado, se não houver persistência, não vai se conseguir nada. E aí vem bem o que eu ouvi ontem, eu estive ontem no final do dia com o procurador Fernando Almeida Martins, que o senhor trouxe aqui, ele me deu algumas notícias e ele, ao me receber, falou, Cotinho, você, quando começou a nos ajudar aqui, você bem disse que o trato do modal ferroviário ia ser um problemão. E realmente é, porque eu sempre disse que se não houver essa força agregadora, nós dificilmente vamos conseguir estabelecer condições necessárias aos dois atores principais, infelizmente, o governo federal e as concessionárias. E essas oportunidades estão surgindo, deputado. Em Minas, desculpe eu me alongar um pouquinho, mas é importante destacar isso, Minas sai à frente sempre, como saiu à frente na constituição desta comissão extraordinária e que outros estados, agora, como eu sei que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, estão querendo invejar e criar também suas comissões parlamentares para a ferrovia. e, além disso, nós estamos trazendo para Minas Gerais, na região de Miguel Burnier, um núcleo de tecnologia do Instituto Nacional de Pesquisas Ferroviárias. Esse Instituto Nacional de Pesquisas Ferroviárias é ele que vai realmente dar um alicerce seguro a tudo que se pretende em relação a uma reconquista inovadora do modal ferroviário. E é uma notícia muito importante, deputado e amigos, é que amanhã, dia 12, às 2 horas 14h30 da tarde, esse Instituto Nacional de Pesquisas Ferroviárias estará sendo oficialmente constituído no DENIT, em Brasília. E, em fevereiro, janeiro e fevereiro, teremos a honra de receber aqui a direção do Instituto para começarmos esses entendimentos a respeito da participação de Minas nesse núcleo, que é o núcleo mais importante do Instituto, porque ele vai retomar as pesquisas e o trato da nova tecnologia abandonada pelas ferrovias há muito tempo. Daremos notícia oportunamente. Da mesma forma que a observação, doutor Valmir, quanto a estarmos atentos a partir de janeiro, eu recomendaria que essa atenção se desdobre já de imediato a partir da indicação do nosso novo secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas. Não sabemos ainda quem é, eu pelo menos não sei, estamos atentos, entendo que as conclusões desse trabalho e outros projetos devam a eles serem encaminhados imediatamente para que as responsabilidades técnicas e mineiras do cargo que ele vem a ocupar possam estar direcionadas para aquilo que se precisa ter em relação. E aí vai uma orientação, uma posição, não apenas para o modal ferroviário, porque é naturalmente que nós todos entendemos, ferroviaristas que somos, que o transporte ferroviário, tanto de carga quanto de passageiros, ele vai sobreviver na medida em que se integre aos demais modais de transporte e sobreviva em função da inteligência do mineiro na hora de pretender mostrar o seu planejamento. De forma, deputado, que aceite a minha homenagem em nome da Sociedade Mineira de Engenheiros, hoje é o dia do engenheiro, para que se fortaleça nas suas intenções, na saúde de todos os presentes, para que o trabalho continue com essa eficácia o ano que vem. Meus cumprimentos e um abraço especial. Muito obrigado, doutor Coutinho. O senhor me fez lembrar as palavras do professor Luiz Antônio Ataíde quando nós começamos esse trabalho. Ele disse para mim e eu anotei, vontade é a de Minas, não a vontade própria. A geografia não foi madrasta com Minas, a falta de planejamento, sim. A nova matriz dos trilhos em Minas, matriz de escolha. O melhor projeto é este. E ele disse para mim, a nova ferrovia do século XXI. Qual é a riqueza do século XXI? Conhecimento. Tecnologia. é isso que o professor Coutinho trouxe para nós aqui de Miguel Burnier. Então, acho que creio que todos nós estivemos mobilizados nessa ideia, não é? Que a vontade é a de Minas, não pode ser minha, não pode ser do meu partido, não é? Tem que ser de todos nós. Por favor, professor Coutinho. Só para completar, explicar a quem não conhece, a região de Miguel Burnier, hoje, tem todas as edificações e um bom trecho de malha ferroviária, na bitola de 1,60m, e na bitola de 1m, liberados para que a gente possa adequá-las ao funcionamento desse núcleo de tecnologia. a cabeça pensou do Instituto Nacional de Pesquisas Ferroviárias. Está bem. Eu queria passar a palavra para os próximos inscritos e queria pedir, sem brevidade, o projeto do trem. Está andando rápido lá no plenário, nós estamos com o plenário aberto e ele é o próximo, o quinto, na votação que vai acontecer. Eu queria estar lá para votar o nosso projeto, o projeto dessa comissão. Então, se eu não estiver presente, ele não é votado, e aí vai arquivar para o próximo ano. Então, André, rápido, igual o trem bala lá. Eu só tenho para benizar em nome do deputado João Leite, todos os deputados que deram todo esse apoio ao andamento dessa comissão, aos servidores da casa que eu aprendi a admirar e, sabe, fiquei muito bem impressionado com o esforço, com a dedicação, com a competência de todo mundo aqui dentro dessa casa. E eu considero que, se a gente olhar para trás, onde a gente estava seis meses atrás, quando foi, exatamente seis meses atrás, quando começamos, foi um grande, nós andamos muita coisa. Então, só que nós não podemos parar. Ano que vem, certamente, nós vamos ter que, esse trem não pode escarrilhar. obrigado e parabéns. Obrigado pela oportunidade de participar. Os foguistas não podem deixar a caldeira, não é, Zé? Tem que alimentar. Gerson, rápido, rasteiro, igual a linha do Atlético Mineiro. Um sincero agradecimento, o André, logo no início, ele fez uma menção a respeito da Assembleia. Quando nós chegamos aqui, deputado, nós, eu conheço vários locais públicos, Assembleias, e as câmaras, igual aqui, eu dificilmente vi a organização, ninguém nos corredores conversando, tomando cafezinho, sempre cafezinho, poucas pessoas. Então, nós sentimos muito bem saber que o nosso dinheiro aqui está sendo bem investido, uma organização. Então, cumprimentar a direção da Assembleia por essa organização, essa coisa que nos sentimos realmente bastante orgulhosos de termos essa estrutura funcionando, e foi a nosso favor. Estou muito alegre também com o Ministério Público Federal. Queria lembrar que o doutor Luiz Eduardo foi um dos que nos ajudou muito, junto com o doutor Fernando, e ajudou a dar esse pontapé nessa história. O doutor Luiz Eduardo, ele vai entrar também para a história dessa retomada ferroviária em Minas Gerais e no Brasil, porque isso aqui repercutiu por todo o Brasil e está sendo um grande movimento. Eu sinto muito orgulho de estar participando. Deputado, eu vou falar do Roberto Andrade porque é um amigo pessoal há anos, 40 anos que eu conheço, mas a sua equipe, essa turma toda, não vou mencionar o nome, senão vou esquecer de alguém, foi um prazer conhecê-los, eu sei que não é uma despedida, é apenas um... Até logo. É, um Feliz Natal para todos. Muito obrigado de todo o coração pelo que vocês fizeram pela Ferrovia em Minas Gerais. Muito obrigado. Quero agradecer a todos, agradecer a comunicação da Assembleia, TV Assembleia, a gente está acompanhando a TV Assembleia, tem cada vídeo maravilhoso de ferrovia, os nossos repórteres, os repórteres fotográficos, cinegrafistas, fizeram um trabalho maravilhoso, que eu quero até guardar para mim, porque mexe com o coração da gente. Quero agradecer a todos, agradecer também o som aqui. Queria deixar, se vocês me permitem, uma lembrança final. Meu vovô João Leite, que me prestou o nome, nasci no dia do aniversário dele, cuidava do telégrafo da estação de Véa da Taipa, meu tio Astrogil do Leite, foi chefe da estação de Álvaro da Silveira, mas especialmente da estação de Água Suja. Que não existe mais. Meu tio Zé Leite, chefe da estação de Bernardo Monteiro, minha tia Cândida, minha vida era no forno dela, na estação de Véa da Taipa, o trem parando, a bitolinha parando, o povo descendo, querendo comer o tareco, a broa, o biscoito de queijo que ela fazia, inesquecível. Então, queria deixar essa lembrança final do meu vovô que colocou o trem no meu coração e eu nunca mais consegui me libertar desse trem. Ainda bem, meu avô me ensinou coisas muito boas. está cumprida a finalidade desta comissão, da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. A presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente e determina a lavratura deste relatório final, que, como lembrou o Márcio aqui, será levado ao plenário, dois dias para receber a contestação e depois receber a publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, na página do Legislativo Mineiro. Está cumprida a finalidade desta comissão e eu vou correr para votar o nosso projeto. Muito obrigado a todos.